Quem é Marisa Sorriso? Marisa Sorriso? Quem é? Marisa Sorriso é uma mulher que nasceu em Petrópolis, veio para o Rio em 87, afilhada de Nelson Sargento, trabalhou com Nelson Sargento 10 anos, tive a honra de beber da fonte do samba, na mais pura essência. E sou poeta, comecei a falar poemas com 4 anos, tenho alguns livros publicados, sou a mentora do Encontro de Poetas da Língua Portuguesa, já estamos providenciando a oitava edição no décimo ano, que será o ano que vem, provavelmente no Rio de Janeiro, é um encontro que a gente tem poetas dos países de língua portuguesa, que são nove no total, e também sou atriz, locutora, mãe... E cantora também. Cantora, porque trabalhei com Nelson. Qual uma música que você cantou em homenagem ao Rio de Janeiro? Canta aí pra gente. Uma música que eu cantei. A capela. A capela. Vou cantar um samba chamado De Braços Abertos, de minha autoria, Feliciano Viana. Eu te agradeço, meu senhor, essa abundância de amor, paz do meu Rio de Janeiro, cidade de encantos mil. Eu te agradeço, meu senhor, pela explosão de alegria que se inicia no primeiro de janeiro, e vai durar o ano inteiro. O calor e a acolhida do meu povo te conduz. E aí vai. Muito bem. Marisa Sorriso. Contato com você. E-mail, telefone. Marisa Sorriso Oficial, são todas as minhas redes. Marisa Sorriso Oficial, Instagram, Facebook. Marisa Sorriso, arroba hotmail.com, é o meu e-mail. E é isso. É isso aí. Tá bom, Marisa. Parabéns e parabéns. Obrigada. Marisa Sorriso, é Marisa Sorriso, Imperial, ela é de Petró. É dela, é dela, é ela. É de braços abertos. Em homenagem ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, gosto muito de você. São as noites favoritas que me dão tanto prazer. À noite, tá feliz, eu sou uma mulher. Alguém que vem de longe, aonde estiver. Dia 1, Ipanema, Lebron, Flamengo, Praia de Semana. Lá em Botanouro, à noite, o Canecão. Alguém nunca untarou lá. Muito bem. Uhul. Uhul. Um coeta aí, desculpa. Um coeta, vamos ingressar na academia. Isso. Conheci uma moça, e logo me apaixonei, me entreguei de corpo e alma. Pois, foi a primeira vez. Porém, tudo, ela queria carro ouro e fantástico. Mas, eu era uma paixão. Ela queria ser nova. E da tudo eu não morria. Viu pra serra pelada, me tornei garimpeiro. Trabalhei noite e minha. Só pensando nela em voltar algum dia. Pra quem, entendeu? Pra dar pra ela. E ela, querida. Uma casa bonita. E o carro do ano, toda pra o povo. Isso, muito bem.